Leonardo é atacado pelo Genro, que faz terrível acusação. Tentaram destruir a minha família. Sandro Pedroso, Genro de Leonardo, fez mensagem enigmática falando dos ataques contra a família que formou com Jéssica Costa e desagrado o famoso. Goiás News Notícias, sem mais delongas, vamos para a notícia. Sandro Pedroso abriu o jogo sobre tudo o que tem passado desde que se casou com Jéssica Costa, filha de Leonardo que não tem mais contato com o pai. O ator usou suas redes sociais para publicar uma foto com toda a sua família e caprichou na legenda. Dando a entender que muitas pessoas tentaram desestabilizar a relação deles, que já expuseram alguns fatos muito tristes na mídia. O cantor pode ter sido mencionado de forma bem subliminada a mensagem do Genro, mas tudo indica que foi realmente para o famoso. Só Deus sabe quantas vezes tentaram destruir a minha família. Mas a minha família é blindada pelo sangue de Jesus Cristo, escreveu o marido da loira, que se casou sem a presença do sertanejo na cerimônia. Jéssica Costa já disse que Leonardo não aprova sua relação com Sandro Pedroso e até lamentou o fato de o artista ser extremamente distante do próprio neto. Que já reclamou de saudade nas redes sociais como a própria loira gravou e postou no Instagram. Os irmãos da influencer, Pedro Leonar e Isa Felipe, também decidiram não prestigiar a irmã no evento, que foi transmitido no programa Hora do Faro, da Record. Goiás News Notícias, deixando todos vocês, bem informados. O cantor não tem sido muito presente na vida dos seus herdeiros já faz um tempo, e o dia dos pais foi uma prova disso. Já que João Guilherme fez uma triste lamentação em sua homenagem nas redes sociais. O jovem disse que tem saudades de quem quase nunca vê, dando a entender que o pai não faz questão nenhuma de estar próximo de seus próprios filhos. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.